Salve Maria! Viva Cristo Rei! Viva São José! São José, a voz nosso amor, seja o nosso bom proteção, ao me dar o nosso bebê... Não sei cantar bem, gente, mas aqui, estamos aqui no quarto domingo da quaresma e hoje, 19 de março, dia de São José. A missa hoje não é a missa especialmente de São José, hoje é a missa mesmo do quarto domingo da quaresma. Está sacolidiano muito aqui, né? Estamos aqui na estrada, gente. Estou aqui ao vivo. Olá, gente, tudo bem? Salve Maria! Viva Cristo Rei e viva São José! Estou a caminho da missa. Faz tempo que não faço vídeos assim. Olá, tudo bem? Sandra, tudo bem? Salve Maria, tudo bem? Então, eu até imprimi, antes de sair de casa, gente, eu até imprimi aqui uma oração de São José para a gente rezar aqui. Então, ontem, ontem sábado foi um dia muito especial, muito legal ontem, porque ontem tivemos uma festa muito grande na minha paróquia e, aliás, eu ajudei como voluntária na decoração da festa de São José ontem, né? E foi ótimo, foi espetacular. Queria até poder colocar aqui na live a imagem da festa de ontem. Talvez, na comunidade, vou colocar alguma imagem da festa de ontem de São José, né? Tivemos quermestre e tudo foi muito legal. Então, vamos rezar aqui. Gente, estou aqui com o meu papel com a oração de São José. Então, vou ficar lendo aqui para vocês, tá? Então, essa oração foi encontrada nos 50 anos de Nosso Senhor, né? Ou seja, essa oração foi encontrada 50 anos depois de Nosso Senhor. Olá, tudo bem? Que glorioso, Senhor Jesus. Então, em 1505, essa oração foi enviada do Papa para o Imperador Carlos, quando ele estava indo para a Batalha de Lepanto. Aquele que lê... Gente, caiu a ligação, mas estou aqui de volta, tá bom? Não sei se vocês ainda estão aqui. Então, vamos continuar aqui a oração, tá bom? É porque passamos aqui por uma montanha e perdeu a conexão. Então, vamos continuar, vamos ler aqui a oração, tá? Na descrição desse vídeo, quando eu chegar em casa, eu vou colocar na descrição do vídeo essa oração, tá bom? Mas está aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O São José, cuja proteção é tão grande, tão forte e tão imediata diante do trono de Deus, A vós confio as minhas intenções e desejos. Ajudai-me em São José, com a vossa poderosa intercessão. Obtei todas as bênçãos espirituais por intercessão do vosso Filho adotivo, Jesus Cristo. Oh, São José, eu nunca me canso de contemplar-vos com Jesus adormecido nos vossos braços. Não ouso aproximar-me enquanto ele repousa junto do vosso coração. Abraçai-o em mim o nome, beijai por mim o seu delicado rosto. E pedi-lhe que devolva esse beijo quando eu exalar o meu último suspiro. São José, padroeiro das armas que partem, rogai por mim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, depois eu coloco na descrição do vídeo essa oração a São José. Então, o meu conselho a vocês é que rezem, peçem a ajuda a São José nas missões de vocês de hoje. São José é o patrono da Igreja Católica. Ele é o padroeiro da Igreja Católica. Ele é conhecido também como o terror dos demônios. Então, nós se valemos hoje de São José para pedir proteção a São José. Em todas as tribulações e também é muito bom, não só isso, né gente? É bom ter aquela devoção, aquela amizade com o santo. Aliás, um santo tão poderoso como é São José. Pai adotivo de nosso Senhor. Então, eu espero que todos tenham um ótimo domingo hoje, né? Então, é isso, gente. Fique com Deus e Nossa Senhora fique com São José hoje. Até logo, gente. Até logo. Tchau, tchau, tchau. Vou ver aqui, fecho. Não sei como. Deixa eu ver aqui. Tentando aqui fechar, gente. Desculpa. Tchau, tchau.